E aí, vamos para a próxima, que é uma questão também maravilhosa aqui, 24, que a gente sempre fala assim, olha, sempre está caindo alguma coisa sobre arte contemporânea e exatamente essa é uma arte contemporânea. Justamente ele pega aí o artista Goiando Fernandes, né? E ele tenta promover a arte dele, né? E eles estão linkando justamente a arte moderna, a arte contemporânea, com essa questão das tecnologias. Então, ele justamente linka isso. E o que mais, né, assim, responde essa questão, né, que ele coloca aí, que esse artista expõe seu trabalho por meio de plataformas virtuais com o objetivo D. Esse D responde aí justamente com a letra C, né? Que ele justamente oferece uma vitrine internacional para a sua produção artística, a fim de ter mais visibilidade às suas obras. Lá no texto, né, da questão, não o texto 1, ele está justamente falando sobre a obra dele, falando sobre onde ele consegue atingir, né? E ele fala justamente dessa questão da capa de livros internacionais, de vários locais que ele pode alcançar. E ele usa essa plataforma para isso, para ampliar justamente essa vitrine artística, né? Então, a resposta correta aí seria, a mais correta seria a C, né? E aí E aí E aí E aí E aí